A CIDADE NO BRASIL 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 Voltei! 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 É louco, menino! Voltei! Tem rapidão aqui! Voltei, liguei com minha amiga Contei a intimidade Voltei! Ó, ela é uma loucovarde, viu? Ela fica olhando, não ajudei nada Se ela tomar um ataque, já é Pois é, então, se ela é Ela é de moto Por isso que tem, às vezes, umas latas de lixo Uns lugares estratégicos Pra você poder esconder ela lá dentro Ah, não! Se não é que lixo é lugar de lixo, né? Não ligue pra ele Seu louco, moleque, aqui ó Liga o lugar de lixo, lembra o que eu falei? Ó, quando você fala pra ela parar Fica só uma peçoinha aqui Exato Você me gravou, menino? Seu louco É isso, galera Descubridor ficando por aqui, né? Mas já? É, nove minutos Até o próximo vídeo, então Fui! Tchau, gente! Tchau!